Olá galerinha da mecânica, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Oscar Motors e vejam aqui, sim, uma, dois, três, meia. Eu sou perseguido por essas máquinas? Acredito que sim. Essa máquina aqui do seu Eduardo, bem de longe, Minas Gerais. Vejam bem, ela veio com dois carburadores, como é de praxe na maioria dessas máquinas, um carburador mais novo e original. A máquina foi revisada, teste de estanqueidade, transferência, compressão, centelha, parecia tudo ok, tudo certo. Então, o que você fez? Carburação, você recuperou o carburador original, reparo de carburador, mangueiras, bomba de purga, se consertou o respiro do tanque, depois explico para vocês. Enfim, você fez a parte de alimentação, tudo bem, você fez funcionar, pegou, funcionou um pouco, normal, daqui um pouco baixou a compressão, tá? Você percebeu que a compressão já não era a mesma e já custava pegar, pegava somente bem acelerado, não pegava na lenta, enfim, todo sintoma de compressão baixa. Mas que mistério esse aí? Ele estava bem de compressão e do nada, parece que a compressão baixou, diminuiu. O que aconteceu? E agora está desse jeito, sim? Pega, pega assim, somente se você acelerar. Tira a mão, aí ele fica numa lenta raçoável, já também piorou a lenta, desliga, tenta fazer pegar, não pega, acelera, pega de novo, carburador tudo ok, tudo certo, o problema mesmo agora é compressão. Vamos desmontar ela e vamos entender o que foi que aconteceu com essa máquina. Certo, vamos lá então, rapidinho. O que mais eu achei estranho é que ela estava com compressão, estava bem, não tinha nada de errado na parte de compressão primária. Compressão primária que a gente diz, quando a gente mede a compressão com o manômetro, certo? Na parte de cima do motor, coloca na rosca da vela e você afira a compressão em libras, libras PSI. Essas máquinas 2, 3,5 aqui, elas são, tem uma compressão bastante alta, em torno de 160 a 170 libras PSI. E é aproximadamente o que tinha essa máquina, certo? Porém, agora, depois que funcionou, a compressão diminuiu, caiu bastante e eu estou curioso para ver o que que aconteceu. Por que que aconteceu isso aí? Eu tinha falado para o dono, certo? Que o motor estava bem, que estava tudo certo, certo? Só que depois aconteceu isso aí, algo inédito para mim. Aí entrei em contato de novo com ele, com o seu Eduardo e expliquei o que tinha acontecido e ele me autorizou a abrir o motor, para a gente entender qual é o problema. O bom da USVAR, né? Esse modelo aqui, que ele é bem rápido e simples de desmontar o motor. você consegue abrir ele de maneira rápida, sem muita complicação. Eu faço assim, mas você sabe? Eu vou gravar o motor, então, agora, eu vou gravar o motor, muito bastante bom. Eu vou gravar aqui. Eu vou gravar o motor, hein? Eu vou deixar tudo isso aí, scale a pan. Então eu vou gravar o motor. Tem que fazer das flotas e de terrasse aqui. Tem que fazer o motor da estrada que estão aí, tem que fazer isso aí? Bom, isso é isso aí. Tem que fazer das klixão, tem que fazer, então eu vou gravar o motor. Ele pediu para revisar também o sistema de lubrificação, isto é, bomba de óleo. E agora, já aproveitando que vai ser aberto, dependendo de qual é o problema do motor e se a gente vai remontar de novo, já vai depender do seu Eduardo, né? Aí a gente também já dá uma geral na bomba de óleo. Não vou remover ele daqui ainda. E detalhe, na revisão que a gente fez, antes de colocar para funcionar, sem medir compressão e tudo mais, também se removeu o silenciador, a surdina, justamente para ver o pistão. E o pistão estava em condições, não tinha nada de estranho, não tinha nenhum risco, nada, nada que a gente pudesse suspeitar e suspeitar que tinha algo de errado. E aí E aí E aí E aí Galerinha, não esqueça, Então, agora o dia 27, 28 e 29 de novembro, a gente tem uma reunião marcada, né? Vai ter três aulões sobre mecânica, dois tempos. Vamos conversar sobre motosserras, roçadeiras, soprador. Eu pretendo também falar algo sobre quatro mix, enfim, tudo que é essa mecânica, quatro mix, não é dois tempos, eu sei, mas mecânica leve faz parte também, então por que não? Vai ser, então, dia 27, 28 e 29, às 20 horas, como de, opa, como de costume. E eu espero vocês, também, se vocês querem convidar algum amigo, parente, vizinho, todo aquele que gosta de mecânica, dois tempos, pode convidar eles, sabe? Eu estou deixando aqui no primeiro comentário, comentário fixo, o link para vocês se cadastrarem para o evento. É só clicar nele, vocês vão ser direcionados para uma página, vão fazer um pequeno cadastro e depois vão para um grupo VIP. É só permanecer lá, esse grupo vai ficar em silêncio, até alguns dias antes de começar o evento. E por lá a gente vai divulgar os links e também vai ter algumas surpresas para vocês, para aqueles que fazem parte do grupo VIP, certo? E que vão prestigiar o evento. Então, vamos lá. Madeira Muito bem Está aí Desmontado E agora vamos entender o que foi que aconteceu aqui Certo, vamos ver aqui então Primeira coisa que eu vi aqui foi isso aqui, uma pequena marca no pistão Alguma vez ele quis agarrar e ir do lado do escapamento Pode ser que a máquina superaqueceu Mas não é uma marca muito grande como para tirar muita compressão dele E eu queria saber porque em um momento tinha e no outro momento não Vamos tirar o anel daqui Opa Ai 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 Olha só aí Olha só aí O que que aconteceu aqui Cadê o pino daqui O pistão não tem nenhuma marca O cilindro Também não Então Está lá dentro Lá dentro o pino Que segura o segmento para não girar O que que aconteceu aqui Vejam bem Motor dois tempos Na grande maioria Eles levam esse pininho aqui no segmento Para ele não fazer isso Quando a máquina está funcionando Melhor para posicionar o segmento no lugar certo Para ele trabalhar nesse lugar Que o fabricante determinou E por que isso aí Porque os motores dois tempos Ele não tem um cilindro liso Ele tem janelas Tem janela de escapamento Tem janela de admissão Janela de transferência Então Se em algum momento Essa ponta aqui do segmento Passar Em uma dessas Passar através de Ou melhor Passar Por uma dessas janelas Coincidir com uma janela A passagem das pontas dos anéis Pode acontecer Porque o anel fica prensado Dentro do cilindro Apertadinho Pode acontecer Que ele abra um pouquinho Justamente Por causa de entrar na janela E aí Quando ele abre um pouco Quando ele vai sair da janela Ele pode enroscar a ponta Na borda da janela Tá Lá em cima Janela de escapamento Pode ser que ele enrosque Lá em cima E acabe quebrando o segmento Acabe quebrando o anel Então O fabricante coloca um pino No pistão Para que? Para que a ponta do anel Do segmento Ele trabalhe num corredor Que não tem Janelas Pode ser aqui Pode ser desse lado Ou como na maioria Dos modelos Os Varna Do lado da admissão Por que do lado da admissão? Porque o anel Nunca vai chegar Até a janela da admissão Ele não desce tanto Ele faz um percurso Aproximadamente aqui Entende? Então Essa aqui também A Os Varna Tá aí Lado da admissão O pino fica aqui no centro Por algum motivo Esse pino Se encaixou mais dentro Do pistão E ele está Girando Toda a volta Fazendo toda a volta Não está certo Isso aqui E vamos ver também Como é que está o desgaste Desse anel O pistão Eu já pude ver Que ele não tem Grandes desgastes Ele não está Ao ponto de que Ele ainda conserva Aqueles micro riscos Para segurar o óleo No lugar Certo? Mas mesmo que o pistão Não tenha desgaste Não tem como Reutilizar ele Não Por falta desse pino Aqui E a grande sorte De tudo Foi esse pino Não ter saído Se ele sai daqui Ele faz um estrago Grande no pistão E no cromo Do cilindro E faz com que Dê perca do motor Tanto o cilindro Quanto o pistão Nesse caso aqui O cilindro Parece estar Ótimo O cromo Está bom Não tem marcas Não tem riscos Não está descascado E o cromo Ainda conserva O brunimento Do cilindro O cromo Está bom O cilindro Está bom O pistão Lamentavelmente Não tem como Reutilizar mais E vamos ver Esse segmento Como está Tem uma tolerância Tem uma Uma medida máxima De as folgas Quando você coloca Veja bem Quando você monta O motor Você fecha O segmento Ele fecha E essa folga Entre as pontas Aí O gap Tá Entre as pontas O air gap Essa folga Que tem uma medida certa Se a folga É muito grande Por causa De que o anel Desgastou A medida Que ele vai Desgastando Ele vai aumentando Essa folga Ele vai abrindo mais Aí começa A dar vazamento De compressão Por esse espaço Aqui Então ele tem Um limite máximo Que pode funcionar E as máquinas Que levam Um só segmento Tipo Essa Os Varna Aqui Os Varna 61 E outros modelos Que não levam Dois anéis E se um Somente Ele fica em torno De 0,5 Cinco décimas De milímetros Mais que isso aí O que vai acontecer Ele vai começar A perder Muita compressão Olha lá E agora Vamos ver Quanto que tem Já olhando aqui Eu já vi Que tem muita folga Certo Deixa eu ver A lâmina Eu já tinha Separado aqui A de Cinco décimas De milímetro Está aqui 0,50 E a parte de baixo De cima Ignorem que é Um polegado 0,5 É um limite Que eu Sei que tem Esse Modelo Aqui Com um segmento Só Se ele tiver Mais que isso A máquina Não vai funcionar Direito E o 0,50 Passou batido Vamos ver Quanto que tem Realmente 0,53 0,58 Vamos ver 0,60 Não passou 0,60 Então Vamos ver 0,55 0,55 Passou Pois bem Aqui nós temos Um problema Já não é Tanto desgaste Mas já passou Do limite De uso 0,55 E agora Por que Que ele tinha Razoávelmente Boa Compressão Em um princípio E depois Que funcionou Um pouco Baixou A compressão Eu tenho Uma teoria Aqui Agora que eu vi Esse pino Que não está segurando O segmento No lugar Vejam bem Uma coisa É um motor Quatro tempos Que ele naturalmente Ele vai girar Os segmentos À medida que o motor Está funcionando Com o tempo É normal O cilindro Quatro tempos É liso Certo Aqui nós temos Uma roçadeira Quatro tempos Ele não tem janela Não tem nada Então é normal Que os segmentos Girem toda a volta Agora Dois tempos Como vocês já viram Ele não deve Não pode girar Então se você Colocar Um anel No lugar E ele trabalha Sempre na mesma Posição Ele vai Se assentar Nesse lugar Ele vai Se desgastar Se assentando Se acomodando Se adaptando Ao cilindro Naquele lugar Lá Se por algum motivo Ele mudar De posição Ele vai Sair fora Do assentamento E vai perder Compressão Eu creio Que foi isso Aí que aconteceu O motor Começou a funcionar O segmento Girou E baixou Ainda mais A compressão E toda a sorte Toda a sorte Foi que não Quebrou nada Aqui Certo Aí vocês veem O que a gente Fica exposto Às vezes Os mecânicos Imagina a máquina Chega na oficina Funcionando Raçoávelmente bem Aí a gente Limpa carburador Faz um Concerto aqui Outro lá Faz funcionar E faz o teste Vocês viram Como eu testo As máquinas Que é da Paula Eu faço Esses testes Em todas as máquinas Para ter certeza Que já ficou bem Imagina se eu estou Testando a máquina E quebra Um anel E acaba quebrando O pistão E tudo mais Certo Com certeza Sou eu Que vou ter Que arcar Com o prejuízo Eu não vou Falar para o dono Olha Quebrou Eu não sei O que aconteceu Você vai ter Que arrumar Não Olha Quebrou Lamentavelmente Quebrou Não sei O que aconteceu E fica tranquilo Que eu vou colocar Um pistão novo Um cilindro novo Tá Vai tudo Por minha conta É assim que funciona Ainda bem Graças a Deus Aqui não aconteceu O pior Mas esse pistão Aqui não tem Como montar mais Eu tenho Um pistão novo Tenho um segmento Novo Aqui Vamos ver Não está querendo Pegar o foco Agora sim Tá vendo A finalidade Do pino É isso aqui Que ele tem Que fazer E agora Só para que vocês Vejam aqui O anel novo Vamos tirar Ovelha 055 A gente tinha Falado Certo Vamos colocar Esse aqui No lugar Tá lá ele E agora Vamos ver Quanto que tem De folga Entre as pontas Eu sei que ele tem Menos Então Vamos procurar Uma lámina De 0,50 53 Que tal 0,50 E Vamos ver lá Não entra Simplesmente Não entra Simplesmente não entra E naquele outro 0,50 Passava batido Isso aqui Deve ter Por meus cálculos 0,20 Vamos ver Vamos ver 0,25 Vamos ver 0,25 Certo Anel novo Anel novo Esse aqui sim Vai gerar Compressão Esse aqui sim Vai fazer Com que a motosserra Funcione De maneira Correta Certo Pessoal Então É isso aqui Desvendado Mistério Da 236 Eu estava Preocupado Com isso aqui Eu não queria entender Que foi que aconteceu Eu já vi Muitas vezes Sair esse pino Já vi A gente que trabalha Com isso aqui Vê muito isso Nunca tinha visto Ele ficar lá dentro Certo Para mim isso aí É novo Esse pistão Não vai mais O que vamos ter que fazer aqui Retentores E rolamentos Provavelmente novo Mas o retentor De certeza Retentores Pistão E segmentos Certo Eu vou passar O orçamento Para o dono E dependendo Se a gente chegar Ao acordo Eu vou fechar ela E no próximo conteúdo Se a gente Concordar com o dono No próximo conteúdo Já vou estar Com ele funcionando E ela vai Para o teste Também Para vocês Verem Como é que trabalha 1, 2, 3, 6 Quando está Em boas condições Certo? Certo Muito obrigado Pessoal Muito obrigado Galerinha Por ter aguentado Até o final Do vídeo Certo? Peço Para vocês Deixarem o like Não é somente Para o YouTube A gente sabe Que vocês Deixando o like O YouTube Entende Que o conteúdo Tem relevância E repassa Para mais pessoas Mas para mim Também tem Muita utilidade Com isso Eu consigo saber Se o conteúdo Foi bom Para vocês Se vocês gostaram E aí eu consigo Ir direcionando Os conteúdos Para aquilo Que tem mais necessidade Para vocês Certo? E não esqueçam O dia 27 28 e 29 Agora de novembro A gente tem Um encontro marcado Certo? Três aulões Ao vivo Sobre mecânica Dois tempos E vai ter algo Mais também Certo? Aqui ó No primeiro comentário Tem um link Clique nele Você vai ser Direcionado Para uma página Faz um pequeno cadastro E depois você vai Para um grupo VIP Ele permanece Em silêncio Até uns dias Antes do evento E por lá A gente vai Liberar Os links Para o evento E vai ter Algumas Surpresas Para vocês Também Para aquele Que estiver No grupo E que comparecer No evento Certo? Galerinha Então espero vocês E também espero vocês Agora terça-feira Com um novo conteúdo Vejam bem Eu estive pensando Em um conteúdo Sobre aquele Reação química Que acontece No depósito De combustível No tanque De combustível Das máquinas Que fica aquele grudo Aquela meleca Aqui na oficina Faz muito tempo Que não aconteceu mais Depois vou contar Uma história Para vocês Sobre isso Mas tem alunos Meu que estão Com essa dificuldade E eu tenho Uma receita Para limpar O tanque E eu também Tenho Ou melhor Eu sei Qual é o problema Que provoca É isso aí Se você Sabe Que é Que produz Aquela reação E tem uma receita Para limpar Aqui embaixo Comenta aqui E dependendo Da quantidade De respostas E a resposta Que tiver Terça-feira Eu trago um conteúdo Para você Sobre isso aí Bem detalhado Certo pessoal? Então é isso aí Ótimo final de semana E até terça-feira E aí